Você sabe muito bem que eu gosto dessa safada Com a sobrancelha feita, com a pele bronzeada Como quem mandou o Iaco, o Gustavo mandou tcha-tcha pra quê? Vai ter uma festa, uma festa embrasada Olha que bagulho louco, olha que sensacional Balança a bunda, pau, 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 pau Fica de bordo, pau, pau Bagodão Universal Balança a bunda, fica de bordo Balança a bunda, vai, 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 vai Fica de bordo, balança a bunda Diga, diga, diga Império, pagodão Bala swing, bala swing, bala swing, ei Isso é Lucimeiro Você sabe muito bem que eu gosto dessa safada Com a sobrancelha feita, com a pele bronzeada Como quem mandou o Pirão, mandou o Iaco, o Xabasca Pra quê? Vai ter uma festa, uma festa engraçada Olha que bagulho louco, olha que sensacional Balança a bunda, pau, 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 pau Fica de bordo Balança a bunda, balança a bunda Fica de bordo, pau, 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 pau Vai, 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 vai Alô, Figo, paridão Guiado, produções Rock Bees, produções Balança a bunda, fica de bordo Fica de bordo, pau, pau, pau Só saliu, só saliu, só saliu, só saliu Balança a bunda Fica de quatro, balança a bunda Fica de quatro, tô no galpão, comi uma minhada Tô no galpão, comi uma minhada Balança essa bunda, balança essa bunda Balança essa bunda, balança essa bunda Pagodão universal Olha aqui bagulho louco, olha aqui sensacional Balança a bunda, pau, 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 pipa de quatro Balança a bunda, pica de quatro, balança a bunda Vai, 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 vai! Amor, ia, gol! Tá um junto, pô! Rock Bisco, meu velho! Ai, não sou eu, pô! Balança a mão, pica de bola, pica de bola, pica de bola! Olha o swing, olha o swing, olha o swing, ei! Você sobe muito bem, tu gosto dessa sapata Com a sobrancelha feita, com a pele bronzeada Com o firma do Gustavo, o Panto cha de chavazca Pra ver, vai ter uma festa, uma festa entre a santa Olha que bagulho louco, olha que sensacional! Balança a mão, pau, 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 pau. Fica de bola, balança a mão, pau, pau, pau. Fica de bota. Vou ralar essa porra. Vai, 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 vai. Ascares. Diga, diga, diga. Deixa eu te dar, deixa eu te dar. Sol salinho, sol salinho, sol salinho, sol salinho. Fica de quatro. Fica de quatro. Balança o rabo, fica de 4 Balança o rabo, fica de 4 Tô com uma do Iago Fica de 4, fica de 4 Balança a bunda pro bravo Fica de 4, fica de 4 Balança a bunda pro bravo 1, 2, 3, 4 Fica de 4, pro bravo Olha que bagulho louco Olha que sensacional Balança a bunda Pau, 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 pau Diga, diga, dô, 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 dô Balança a bunda Fica de 4, pro bravo Balança a bunda Vai, 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 vai 8, 7, 0, 1 0, 5, 40 Oh, que bispo, produzo Gostou Balança a bunda Balança a bunda Fica de 4 Balança a bunda Uou Pagodão universal Fica da zoada do caralho a noite toda Fica da zoada do caralho a noite toda Ai, 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 ai Gostosa, só gostosa, só gostosa, só gostosa, só gostosa, 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 gostosa é você de 4 na minha cama pedindo dona É o mago Algema, algema, se não algemar nem vale Você dança demais e a galera viaja a nossa algemada Você dança demais e a galera viaja a nossa algemada Você dança demais e a galera viaja a nossa algemada Algema, algema, algema Pagodão Universal Vai algema, não sou cavala desgraçada Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ita, lucidinha Só que a vela desgraçada Só que a vela desgraçada Só que o solinho, só que o solinho, só que o solinho Algima, 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 algima A de terpílio tá algimando A de rosa tá de calgemando Quero ver, quero ver, quero ver Vai, 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 vai Vai, hoje em bando, só com a bala desgraçada Vai, hoje em bando, só com a bala desgraçada Alô, mago, alô, mago Vai, hoje em bando, só com a bala desgraçada Vai, hoje em bando, só com a bala desgraçada Vai, 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 vai Ela é brava, ela é brava, ela é brava, ela é brava, ela é brava Tudo que tinha medo aconteceu A bala bateu A bala bateu A bala bateu Não cria esperança A bala bateu Não cria esperança A bala bateu Não cria esperança Se aplica a dolança Se aplica a dolança Porra maioria Se aplica a dolança Alô, Iaco E o sacramento Vai, 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 vai Se aplica a dolança Vai, se aplica a dolança Pagodão universal Pagodão universal O que vai na frente dos outros Que bagulho louco Que bagulho louco Ela quer dar uma de bandida Dizendo o que vai na frente dos outros Que bagulho doido Que bagulho doido Serve pra dançar agora Vai preparar pra dançar Todo mundo agora A música do parceiro Ela fica mansa Quando chega no barraco Quando leva a esculote A ideia é do vagabundo Ela viaja quando eu volto tudo Ela viaja quando... Ítalo civico Tudo Tudo Ela viaja quando eu volto tudo Ela viaja quando eu volto tudo Ela viaja... Vai, 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 vai Alô, Yuri Produções E o sacramento Pingo Faredão Só o solinho, só o solinho, só o solinho, só o solinho Pingo Faredão, Pingo Faredão O melhor, o melhor da região Pingo Faredão, esquece, esquece Ela quer dar uma de bandida dizendo que vai na frente dos outros Que bagulho doido, que bagulho doido Ela quer dar uma de bandida dizendo que vai na frente dos outros Que bagulho doido, que bagulho doido Eu uso o Sunport Tem que respeitar a melhor marca de freio de Santana Gêmeas, calçados, pingo Faredão Tá esperando o grandão Iaco Alicinho, Paredão Esquece Ela fica mansa quando chega no barraco Quando leva a esculacha, a ideia é do vagabundo Ela viaja quando eu boto tudo Ela viaja quando eu boto tudo Vai, 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 vai É a banda da maloca, pô, alô poeta De rolê na favela, os bivetes na atividade Subo e desço na minhas áreas, na maior tranquilidade De rolê na favela, os bivetes Subo e desço na minhas áreas, na maior tranquilidade A vista é porra de longe, mano, olha que viagem Pagodão Universal Lá vem o boiagem, lá vem Vai, 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 vai Lá vem o boiagem, lá vem o boiagem Só saliu, só saliu, só saliu, só saliu Quando vê o Zé Droguinha, parceiro saia de perto Quando vê o Zé Droguinha, parceiro saia de perto Lá vem aperto, lá vem aperto Lá vem o vento, lá vem o vento Lá vem o vento, lá vem o vento Lá vem o vento Vai, 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 vai Lá vem o vento, lá vem Aê! 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 Uou! Gostou, né? DJ Kel! Dá pra jogar! Chega o final da semana, futebol, parceiro, feliz com isso, cara. Esquece! Aê, ó! Chega o final de semana, vou ativar o ar social. Um bagulho diferenciado, um bagulho fora do normal. Coloquei a galvinha pra fazer uma disputa. Uma disputa! Uma disputa de bate ponta, 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 ponta. um bagulho fora do normal. Um guarda, ponta, 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 ponta! É pra cá, é pra cá, é pra cá É TRIEL, é brava demais É TRIEL, é brava demais Vai, 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 vai Tudo bom, gente! Eu tiro em bote! Só saliu, só saliu de mim, cara, fã! Eu te cuida! Impresse, impresse, ela é! Impresse, ela é! Impresse, ela é! Vai brava, vai brava, vai brava, vai brava, vai brava! Bravinha, bravona, bravinha, bravona! É a bota da maloca, bú! Vai, 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 vai! Puxa ai meu bai Isso Olha pra cara da amiga Fala que você dança melhor que ela 8701 0540 E se acertar Rock, bispo, produção Olha pra cara da inimiga De Be nessa bunda e começa a jogar Joga bunda, 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 bunda Joga bunda, 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 bunda Joga bunda, 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 bunda Joga bunda, 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 bunda Vai, vai, vai Vai, vai, vai... Bota, 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 bota... Fapa! Só saliu, só saliu! Olha pra cara da amiga Olha para a cara dela, olha para a cara dela, olha para a cara dela. Bagodão Universal Gêmeos calçados Olha para a cara das inimigas, empina essa puta e começa a jogar Joga bunda, 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 vá Joga bunda, 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 vá Joga bunda, 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 vá Vá, vá Vá Vá, vá Vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá Jesus Joga bunda Joga bunda Joga bunda Olha pra cara das inimigas, empina essa bunda e começa a jogar Joga bunda, 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 bunda lá Vai, 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 vai É uma bunda, 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 bunda Esquece! Quem tá com uísque e se lavam, levanta. Quem tá bebendo uísque, levanta. Levanta, levanta o copo, hein? Hoje é sábado, mas vamos fazer vencer essa feira. Magodão Universal Sextou, eu vou fazer o convite. Chama as amiguinhas, hoje é chuva de uísque, é. Sextou, eu vou fazer o convite. Chama as amiguinhas, hoje é chuva de uísque. Tá tendo varedão, lá na minha favela. Tá tendo varedão, lá na minha favela. Jogo uísque lá, checavela. Jogo uísque lá, checavela. Jogo uísque lá, checavela. Italo Cibias Sextou, eu vou fazer o convite. Chama essa amiguinha, hoje é chuva de uísque Sextou, eu vou fazer o convite Chama essa amiguinha, hoje é chuva de uísque Tá tendo um paredão, lá na minha favela Trecando, derramam, derramam, vai, 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 vai Choco o uísque, tá checando a tela 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 Convoca todo mundo, mas alemão não, jamais, jamais Convoca as amiguinhas, chamam os parceiros, chamam de não Dedo no volume, os maloca no paredão Convoca as amiguinhas, chamam os parceiros, chamam de não Dedo no volume, os maloca no paredão Convoca todo mundo, mas alemão não, jamais Senta no pico da pistola, senta no pico da pistola Ita e o sininho Vai, 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 vai Senta no pico da pistola, senta no pico da pistola Senta no pico da pistola Com volta do mundo mais Alemão do Gola Azeita no vigo, da pistola Azeita no vigo Anogime, escalsado Vai, 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 vai É a banda da maloca Tchau, tchau